E aí, pessoal, olha que coisinha bonita, ela tá meio assustadinha. Fala pro pessoal, eu sou a Jade, já tô vacinadinha, castrada, vermifugada, 10 meses, não cresce mais nada. É pequenininha, Jade. Ela vai estar na Avenida Pacaembu, 1721, no sábado, a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Adotar é um ato de amor, carinho, respeito. Deixa ela aqui. Fala pro pessoal, ó, se você não puder me adotar, me ajuda divulgando o vídeo, curtindo a nossa parte. Vamos arrumar um lar indigno pra todo mundo, tá bom? A Jade não cresce mais, ela só tá tímida, viu? Mas é muito brincalhona, muito carinhosa. Fala pro pessoal, ó, eu tô com vergonha. Ah, fica tranquila, meu. Sabadão, Avenida Pacaembu, 1721, a partir das 9 horas. Seja muito mais feliz. Adote.